Gente, olha a merda, acabou de sair na Globo aqui, pilhado. Por quê? As negociações do Cruzeiro por Arrascaeta são foco de nova fase de investigação da polícia civil sobre irregularidades no Cruzeiro. Eita porra! Investigação sobre as operações do Uruguai foi iniciada com o recebimento de uma denúncia. Foram citados como investigados, além do empresário, do qual é sócio, também o ex-empresário do Cruzeiro, Wagner Pires, e o vice-presidente Itair Machado. André Cury esteve presidindo as negociações do Arrascaeta em 2015, em 2019, intermediou as negociações de 2019, atuou como intermediário. Em 2015, a Raposa se comprometeu a transferir 10% de uma venda futura do Arrascaeta ao empresário. O clube confessou ter feito o compromisso de pagar 1,6 milhões pela prestação de serviços de assessoria e corretagem no momento da contratação do Arrascaeta. É, pelo que eu entendi, aqui não envolve o Flamengo, não. O Arrascaeta está indo para o Cruzeiro. É que esse André Cury, ele estaria recebendo... Eu não entendo, é muito longa a notícia para eu entender aqui no... Para eu conseguir entender aqui, mas basicamente aqui de manchete e tal, é isso. Tem mais merda vindo aí para cima do Cruzeiro. Puta que pariu. Parece que o dinheiro já tinha caído antes da venda, é isso? Irmão, os caras vão acabar com o Cruzeiro, cara. Eu juro por Deus, eu não sei como é que esses caras que fizeram isso com o Cruzeiro, eles conseguem andar na rua. Não sei como é que esses caras estão soltos para... É surreal. Não, não, Henrique, detalhe, tem gente que ainda continua dentro do Cruzeiro, tá? É. Essa é a grande revolta do torcedor. Vou pegar minha merenda só. Tem gente que ainda continua dentro do Cruzeiro, tá? Isso é algo que revolta o torcedor muito, muito, tá? Que vem revoltando os torcedores do Cruzeiro. Que o Sérgio, o presidente Sérgio Rodrigues, disse que ia tirar todo mundo lá de dentro, só que a justiça não deixa. Juridicamente não é possível ele fazer isso. Então, tem pessoas nessa diretoria do Cruzeiro hoje, inclusive conselheiros, que seguem dentro do clube, mesmo depois de tudo que vem acontecendo. Então, realmente, é uma situação bem complicada, tá? Bem complicada. E é aquilo que a gente diz, né? Uma diretoria vai empurrando para outra. Ô, Rica, eu acho que o Cruzeiro, ele não tem solução a não ser clube e empresa. Eu acho que não tem. Diante de tudo que vem acontecendo no Cruzeiro, você tá no mudo, Rica. O time, e o mais assustador também, é o time do Cruzeiro é muito ruim, né, cara? Não é nenhuma parada que você fala assim, ah, talvez no campo os caras... Não, irmão, o time dos caras é ruível. Não tem condição de reverter assim a curto prazo. E jogar a Série B de novo pela terceira vez, irmão. Começa a ficar uma coisa financeiramente muito puxada, cara. É criminoso. Fazer isso com um clube desse tamanho, irmão. É surreal como esses caras ainda não estão na cadeia, cara. É surreal isso, irmão. E o Cruzeiro vinha sendo campeão de tudo, cara. O Cruzeiro tinha sido recentemente bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. E, de repente, cara, de repente o Cruzeiro entra nessa situação. É uma situação, cara, absurda. Eu tô aqui em Belo Horizonte, tá? Que a Umpa Lumpa, né? A Nath é daqui de Belo Horizonte. Eu tô aqui. Eu encontro torcedores do Cruzeiro na rua que vêm falar comigo e falam que eles não têm otimismo. Eles perguntam, cara, será que o Cruzeiro vai sair dessa? E a gente não tem resposta. Porque é muito difícil essa situação que tá. Vai sair, vai sair. Mas daqui a quantos anos? O problema é exatamente. O problema é quando. Porque o óbvio seria imaginar que esse ano subiriam os três. O Cruzeiro talvez até já estivesse lá do ano passado, mas ele começou com punição e tal. Mas a gente imaginou que em 2022 a gente teria tudo normalizado com o Cruzeiro, Vasco e o Botafogo. O último que a gente achou que ia subir provavelmente vai ser o único, que é o Botafogo. Olha que loucura, como o futebol é... E tá jogando pra caralho, tá jogando direitinho o Botafogo, viu? O Anderson Moreira deu jeito nesse time, cara. Porra. Essa é a verdade. Ó, mas vem cá. Vamos falar do mico da Globo, então, cara? Eu gosto. Vamos falar, cara. Vai, vai. Se esbalda. Agora, a verdade. É o maior mico de uma transmissão na história do futebol. Vocês concordam comigo? Ou não? Cara, é que eu me lembro, eu não me lembro de ninguém ter encerrado um jogo comentando o jogo e dando notícia. Eu não me lembro, mas sempre... Gente, eles fuderam até casa de apostas, Rica. Até casa de apostas. Teve que devolver dinheiro pros outros, irmão. Nossa, cara. Olha que loucura. Olha que loucura, irmão. É, porque, cara, eles... Por exemplo, como... Evidentemente, a transmissão da televisão é a referência de muita gente, né? Nem todo mundo tá no estádio. Então, casa de apostas, sabe? Quando terminou o jogo, eu recebi um WhatsApp da doutora falando assim... Amor, faz churrasco hoje porque o Vasco e o São Paulo ganharam. Aí eu falei... Amor, o Vasco não ganhou, não. Aí ela me mandou o print de uma tela ao vivo do Google ou do UOL encerrado. Dois a um Vasco. Ou seja, todo mundo que tava assistindo o jogo na Globo entrou no resultado. Rica, eu postei. Eu postei no meu Instagram. Vasco vence. Será que vai subir? E todo mundo errou. Todo mundo foi pego. Todo mundo erra sempre. Ó, todo mundo vai errar. Cara, tiveram canais de Cruzeiro que encerraram as transmissões do jogo revoltados. Canais de Vasco que encerraram comemorando. Cara, a Globo, ela enganou todo mundo. Agora, Rica, fazendo aqui. A culpa não foi do narrador, tá? Isso é importante deixar claro. Cara, eu acho que a culpa não foi de ninguém, porque eles não estavam vendo. Não, não, não. Eles não estavam no estádio. Não, não, não. Eu vejo erro grotesco de duas partes. Quem tá por trás das câmeras. O que o diretor tava passando, Rica? Pra não tá passando a imagem do jogo. Entendeu? Ele tava passando o lance do VAR e o central do Apito discutindo. É isso. Eu acho que o Luiz Roberto não deve ter escutado o repórter, tanto que ele fala três vezes. Luiz, Luiz. Eu acho que o Luiz Roberto não tá ouvindo o repórter. Pra ele entrar e avisar. Agora, tem que ter uma... Já que você tá no estúdio fazendo a transmissão, eu acho que tem que ter a imagem da transmissão. Mas uma televisãozinha com o jogo fixo, devia ter também, que é pra você olhar. Agora, pelo que eu entendi, se eu tiver errado, me corrija. Pelo que eu entendi, o juiz não foi ao VAR. Ele não foi. Ele não foi. Aí é difícil, porque você nunca vê o juiz anular um gol interpretativo sem ir no VAR. Eu nunca vi isso. O lance é interpretativo. Mas calma, não é difícil, porque é o que eu falo. O repórter de campo, por exemplo, tá? O repórter que tá no campo. Se ele chamou o Luiz e o Luiz não respondeu, ele corta, ele interrompe. Ele fala, Luiz, o gol foi anulado. Não, mas ele já fala, Luiz, o gol foi anulado. Mas eu acho que ele só percebeu, porque é o seguinte, veja bem, o lance do Cruzeiro foi na sequência do gol do Vasco. Sim. Então, o Luiz Roberto deve ter, na hora que ele começou a narrar o lance do Cruzeiro, ele foi narrando o gol. Na narração do gol, ele não conseguiu interromper. Quando terminou o gol, terminou o jogo. E aí, imediatamente, o Luiz começa a falar do jogo e o repórter, Luiz, 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 e ele não tá chamando. Então, eu acho que foi muito rápido, cara. As três decisões foram uma em cima da outra. O encerramento do jogo, o gol e o negócio. Mas pensa comigo, se a bola não foi pro meio de campo, quem tá? O diretor de imagem. O diretor de imagem, ele tem todas as câmeras do jogo no caminhão. Tem todas as câmeras do jogo. Ele deveria saber, ele deveria avisar. O repórter de campo, ele tem que cortar. Ele tem que cortar o narrador. Eu acho que o repórter de campo só percebeu que a narração não viu quando ele cravou o 2x1 na hora do gol do Cruzeiro. Entendeu? Mas ele tem um retorno. Eu acho que ele tava olhando a mesma coisa que eles. Falou, bom, tá anulando o gol. Só que quando sai a jogada, o gol do Cruzeiro é imediato quase. Logo em seguida sai o escanteio e o gol. Eu acho que ele não percebeu que os caras da cabine estavam dando 2x0. Eu acho isso. Mas foi um erro engraçadíssimo. O mais engraçado do que isso, Pira, foi a Globo ter postado no GE lá no YouTube e no Twitter. Eles postaram a imagem no final do jogo falando assim, em vez de assumir a culpa, falar, cara, erramos, né, tecnicamente feio. Eles mandaram assim, e aí, vocês também foram enganados? Tipo, querendo dar uma de engraçadinha e tudo. Pô, enganado é o caralho, vai tomar no cu, cara. Vocês erraram a porra da transmissão e todo mundo tem que ter a porra.